Música Carai mano, to boladão, fala pra tu, hoje que nós vai tomar lá mano Já tava geral arrumado já mano, vou esperar anoitecer, tá ligado que porra, pra tomar favela emoção a noite Eita porra, e de manhã é foda que os cana vem, se eles comprar o batalhão ferrou mano Aí vai querer invadir, não vai dar pra invadir, tá ligado? Vai querer enfraquecer nós, aí é fogo mano, tem que partir a noite de comboiozão porque porra, ali da favela E olha o da groc ali ó, passar um rádio pra ele aqui Qual foi da groc? Olha lá mano Tá na visão aqui mano, esse fuscão aí hein Ah, tá com inveia porra, minha inveia não trabalha doidão Não passa batido não hein mano, vai Tá ligado né, cuidado com a telha aí porra Ih mano, papo reto, essa telha aqui tá foda mano Deixa eu pular aqui mano Ai, 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 ai Que pariu mano, pulei, 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 não caí, sou brabo mesmo Hum, tô com essa moto aqui mano, que assisteu o... Eu passei pra frente, tá ligado? Passei pro doidão lá, joguei pra frente lá E eu peguei essa aqui na pista aí mano O cara pegou o bagulho como? Bodão, tá ligado mano? Sem chassi raspar da porra toda Tá ligado que moto de bandido é assim né mano? Aí eu jogar primeiro aqui ó O netão daquele pique de cria ó Cê é louco ó Tá pela principal aqui mesmo Ai ó, o chupeta, meu carro tá lá na outra, na... Em frente a casa dele lá mano Ó os caras aí Empolgadão mano Eita porra Caralho mano Ei rapaziada Ah é mano Ih, empolgadão mano Esse disfarce aí bra Ah, tá ligado né pô Pô, ninguém até agora me reconheceu não hein Tá ligado Mas ei rapaziada Vamos mandar o papo reto lá do último... Último dia lá mano Nós ia tomar a favela aí Bora Calma mano Ih cara Não, não, vamos fazer o seguinte Vamos mudar o esquema aqui mano Tá ligado? Vamos deixar pra anoitecer Nós brota lá... Brota lá no Juju Aí nós come aquela carne E depois parte parar É de bala... Caralho, botar lá Juju Vai deixar mano Eu vou botar, eu vou Mas faz o vídeo aí malvado Juju gostosa vem aqui no sapatinho Eu vou mandar no papo O papo com carinho Jão tá cheio de tesão Tá querendo enfiar a bingola Tu tá ligado que é o bonde dos sem boiola Tchê, tchê, o que? Que que é mano? O bonde dos sem boiola mano Não, não gostei não Pestou não? Toma do bich aí também hein pô Mas canta aí então você mano Eu não pô É Ih cara Ih cara Ih cara Ih Geral empolgado mano Qual foi? Caralho E eu hein Mas aí, demorou então ou não? Faz esse bagulho a noite Nós vamos partindo lá pra Juju Ih, a noite mano Que o pau quebra a noite, tá ligado? É só rajadão na cara dos alemão mano Aí ó A noite o bagulho ia ficar doido mano Vai ser Tinha esculachar morador mano O morador tá ligado como é que é? O que é mano? É só fita aí mesmo Ó Então mano, vamos esperar anoitecer E vamos que? Vamos ir os caras fazendo meia Ih cara, às vezes tu tá pegando a Juju Dá um papo a noite aí mano Ih cara, escuta a rádio Ih cara, escuta a rádio É só pegando, já tô comendo a rádio Eita Que isso É verdade que ela faz gostoso Me falaram que ela tá chuboca de veluda Tá ligada Quem falou isso aí mano? Que falou? Ué foi o Jão né Falou que no outro dia fez um sexo selvagem Pra meter um papo aí bô O Jão? É mano Ai que papo trouxa isso aí mano Eita Vem cara aí Vem cara É Deu ruim mano Descobriu hein Jão Ai sabe que vira dele pô Mentira Hum Mas então É Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Manda de novo aí Manda o beat aí então Vai E aí Eduardo E aí Eduardo Tô comendo ticole 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 é Muito bom Tchau 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 Nem vou contar, nem vou contar o que tu falou que pegou o Traveco semana passada. Coroa, mano. Ah, sabe que tamanho é Traveco, mano, mano. Eita porra. Eita porra. Carai, tinha que jogar um pouquinho, mano. Vou piar em casa e jogar essa porra aqui, mano. Pegar o dinheiro. Quem era gostado era a mãe do malvado. Era a mãe, mano. Era o meu. Playboy tacava ele a pega direto. Qual foi, mano? Tá falando da minha mãe por quê, pô? É o quê? Ninguém tá falando da tua mãe aqui não, doida. Tá maluco? Se liga aí, mano. Ah, maluco, doida. Tomar um rajadão, hein. Mandar pra você fazer sem rádio aí, senhor. Deixa eu começar a jogar aqui, mano. Apertar aqui não. Aqui, ó. Botar o dinheiro. Aí, vamos jogar. Aí mochilinha, na moral, mano. Vou passar um rádio lá pra aqueles bondidos falidos lá, tá ligado? Tá cuja ideia, mano. Tá ligado, parceiro? Esse cara quer invadir aqui, mas não tem disposição não, pô. Só me fica falando, tá ligado? Tem que mostrar pra ele quem é aqui, mano. Aqui é o bonde dos nove dedos, tio. Aqui é o bonde dos nove dedos, pô. Acho que não é assim não, tá ligado? Pesado. Deixa eu só mandar aqui, ó. Aí, o bonde do oito aí, ó. O bonde dos falidos. Se liga só, mano. O muro tá baixinho aqui, ó. O condomínio tá mec-mec. Quer tomar? Vem tomar, se os falidos do caralho. Que vocês vão conseguir porra nenhuma, não. Não tem pra ver rajadão aí, ó. Caralho, mano. Tô boladão. O cara me passou um rádio aí que ele falando que vai invadir. Que o muro tá baixinho. A tomar um rajadão agora, mano. Aproveitar que já tá assim, essa tardezinha. Olha os cara aí. Fala, da Grog. E aí, mano. E aí, mano. Bora partir? Não tem essa não, pô. Parti, parti, filho. É... Escuta aí, mano. Tu viu? Os cara comédia pra caralho, mano. Vai ficar assim não, pô. Boa sorte aí pra vocês aí, valeu. Não vai de Fusca, hein. Não vai de Fusca. Não vai de Fusca, hein. Não vai de Fusca. E aí. Qual foi, da Grog? Ei. Ei, Braco. Não vai partir no teu carro, mano. Não quero saber não, mano. Já é? Ih, caralho. Vamos que vamos, mano. Aproveitar que tá assim, a tardezinha. Tem um carro pros outros ficarem andando. Tá de sacanagem mesmo. Nós vai de Fusca com o teu carro, mano. Tem carro não, pô. Fodeu. Vai fechar a mão ali. É do polícia. É o quê, mano? Ah, é assim mesmo. Então tá bom. Que se foda. Porra. Móca ousada por causa desse carro aqui também. Nós vai de Fusca com ele, mano. Tô falando pra tu. Falou de cabeça por causa desse carro aqui, né, mano? Porra. É foda, né, mano. Os cara até entrou por causa desse carro. Vai de sacanagem, Braco. Porra. Dá uma buzinada pro da Grog aqui, ó. Da Grog, viado. Eita, Grog. Vai, vai. Mete o pé aí. Vai da minha pavela aí, mano. Vai da minha pavela aí, mano. Vai se pulando aí. Bora, 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 bora. É, mano. É, mano. Foi isso desde aqui. Foi isso em Rádio Akiné lá. Nós vai tomar aquela porra é hoje, mano. Vamos descer pra lá. Eita porra. Vamos descer pra lá, mano. Caralho, tá quebrando o negócio aí, porra. Aí, fica tranquilo aí. Ah, cala a boca, mano. Carinha tem um porra. Ah, vambora, vambora. Ah, vambora, vambora. Aí, mano. Tamo chegando aí. Atividade total não é pra ameaçar morador e fazer nada com morador, não. Essa meta é tomar o bagulho todo lá, mano. Aí, ó. Tem que falar contra lá aí, mano. Não bota aqui, porra. É pra ameaçar morador tudo, mano. Tá ligado? Eita. Botou anel, branco. Bora, bora. Beleza, beleza. Mete... Não mata ninguém, branco. Não mata ninguém que não seja a nossa ali, ó. Beleza, é pra matar todo mundo. Vambora, vambora. Eita, foi lá aí, branco. Eita, eu falei que... Cala, branco. Mata morador, branco. Mata morador, branco. Mata morador, branco. Tudo oito, porra. Beleza, beleza. Vambora. Corre, mano. Corre, mano. Tá meio aqui daí, mano. Tá meio aqui, tá meio. Tá tranquilo. Tá porra. Tá mó paz, mó paz, mó paz. Ó, o cara correndo aí, ó. Corre não, filha da puta. Oito, porra. Vambora, os animais ali, ó. Atividade total, mano. Aqui tá mó paz, mano. Os cara correu, correu, hein. Tudo aqui embaixo aqui, mano. Aqui embaixo é muito. Caralho, mano. Milagre não pegou. Chega por aqui, porra. Por aqui. Cadê tu, mano? Cadê tu, mano? Caralho. Vai morrer, porra. Tudo oito, caralho. Aí, o cara correndo. Eita porra, mano. Caralho. Qual foi, qual foi, qual foi? Eita sorte, alemão. Mó paz, mano. Mó paz. Mó, caralho, mano. Alemão. Alemão, tudo safado. Meteu o pé, mano. Dá pra cantar, mano. Botar pra cantar, porra. Tropa do homem, porra. Vamos avançar, vamos avançar. Avançar pra lá, mano. Baga, baga, baga. Entra, entra, entra. Passa nada, porra. Passa nada, porra. Bora, 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 mano. Caralho, os caras meteram bala aí, mano. Atividade aí, mano. Ai, caralho. Pular por onde que o mano falou, pô? Aqui, ó. Tá na paz, hein, mano. O cara já correu num período desse assim, mano. Ai, 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 ai. Eu acho que eu tomei um tiro, hein. Caralho. Acho que eu tomei um tiro. Ai, ai, ai. Atividade aí. Vai morrer, alemão. Vai morrer, alemão. Pera aqui, mano. Vai morrer, alemão. Porra. Tropa do oito, caralho. Eita 4V, porra. Vai, 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 mano. Vai avançar essa porra aqui, ó, mano. Mó paz, mó paz, hein. Ih, mano. Barulho dos canais, ó. Os caras caem daqui, mano. Os alemão safado, porra. Esquerda. Esquerda pra lá, né, mano. Atrás, atrás, atrás. Olha os caras ali, mano. Vai atravessar a divisa não, filha da puta. Ai, caralho. Ai. Essa tática é de guerra, mano. Anda pra vir. Ah, morreu, alemão. Ó lá, 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 lá. Vai avançar, mano. Vai avançar, vai ficar de cantinho aqui, ó. Vai, tá na paz, vai, tá na paz. Tocar um gatete aqui, mano. Caralho. Ah, branco ele atirando, né? Ali, ali, tem ali, tem ali, tem ali. Chega ali. Aonde, mano? Aonde? Ali atrás ali, ó. Ali, ó. Bora, bora, mano. Aqui, vem, 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 vem. Segue o branco, segue o branco, hein. Caralho, mano. Eita porra, mano. Eita porra, mano. Ai, ali, ali, ali. Ó, ó. Caralho, mano. Eita porra, mano. Caralho, mano. Tomeu na mão, acho, mano. Cuidado, cuidado, mano. Ai, caralho. Que porra é essa, mano? Vai, alemão safado, porra. Ai, caralho, mano. Eita porra, mano. Os caras tudo caem daqui. Eita porra, tinha que ir atando. Caralho, mano. Atividade aí, mano. Atividade aí, porra. Cuidado, mano. Cuidado, mano. Caralho, mano. Eita porra. Acho que foi gerar, mano. Na quadra, tem. Na quadra, tem. Na quadra, tem. Na quadra? Na quadra. Bora, bora, rapaziada. Caralho, os caras tudo na quadra aqui, mano. Caralho. Caralho, mano. Olha a mão aqui do meu lado aqui, porra. Tá morreu, comédia. Ai, cara. Deixa eu pular pra cá. Qual foi, branco? Ai, caralho, mano. A bala voando, mano. Tudo oito, porra. Caralho, o cara aqui, mano. Puta porra, mano. A bala voando aqui, mano. Puta porra. Caralho. Vai, alemão safado. Caralho, mano. Mata as filhas da puta tudo, mano. Caralho, mano. Morreu isso aqui tudo, porra. Isso aqui é alemão, caralho. Que é o bonde do oito, porra. Não atacar fogo, tá ligado, mano. O engelho já não gosta. Parabéns, 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 mano. Ai, mano. Mil maravilhas, porra. Mil maravilhas. Isso aqui é tudo... É o bonde do oito, porra. É o bonde do oito, porra. Falei que nós ia tomar, não ia tomar, porra. É tropa, porra. Tá ligado. É tudo oito, porra. Manda eles virem, porra. Manda eles virem, porra. Os alemão tudo correu. Fala, o muro tá baixinho. Correu todo mundo, porra. Tô falando pra tu. Vamos tacar fogo, mano. Taca fogo que esse é um bagulho doido, mano. Quem manda isso aqui tudo é nó, porra. Ah, vai tacar fogo na favela aí, porra. Faz isso não, porra. Na favela o quê, mano? Aí, branco. Tá de parabéns, mano. Depois tu vai ganhar uns apex aí, tá ligado? Ai, que... Ai, mano. Taca fogo aí, mano. Parabéns, porra. Parabéns, porra. Isso aqui é tudo nosso, porra. Tudo nosso, porra. Tá achando que ia ficar assim? Olha lá, mano. Queimando tudo. Parabéns, meu aniversário. Tá próximo aí, hein? Tá próximo? Examinando aí uns apex de presente aí, porra. Já é, mano. Aí, chega aí, chega aí, Jão. Chega aí, Jão. Chega aí, Jão. Melhor parte da favela, mano. Pega a visão, esse mazão aqui, mano. Deu alguém dar de conta aí, mano? Deu alguém dar de conta aí, mano? Qual foi, mano? Qual foi? E aí? Tão vivo? Tomamos, porra. Tudo oito, porra. Carai, sim, porra. Aí sim, porra. Tamo junto. Aquele pico. Vou dormir agora. Valeu. Valeu, mano. Carai, na grava que eu fico de surro. Aí, mano. Tudo oito, porra. Nós tomamos e ainda ganhamos uma moto de brinde. Tá ligado? Ah, tá ligado. Vamos tomar um banho, porra. Vamos tomar um banho, porra. Ai, 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 ai. Vou encostar o fuzil aqui, ó. Calma aí. Ai, 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 ai. Qual foi, mano? Qual foi, mano? Ai, 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 ai. Deixa eu ver. Tá engasgada? Não, 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 porra. Era... Era só um espio que tinha no chinelo aqui. Tava furando meu pé. Carai. Carai. Vamos tomar um banho, porra. Tudo oito, porra. Tudo nosso, porra. Família tropa pesadona, mano. Fala que não é pra descer ninguém, não, mano. Vamos pular aqui, porra. É nó, porra.